Nem sempre é uma tarefa fácil quando você se torna consciente do corpo emocional de uma maneira recém-desperta. Muitas vezes, ele esteve fechado ou suspenso por muito tempo, e pode ser quase doloroso quando ele começa a se abrir. Para alguns, isto pode ser opressivo, pois vocês tentam lidar com uma enxurrada de emoções e de sentimentos que não sentiram antes. É uma parte natural de sua expansão, quando você aprende a honrar e a respeitar as suas profundas sensibilidades pela dádiva que elas realmente são, como uma parte de seu sistema de orientação. Tenha paciência com você, e com o processo, e não resista ao seu desdobramento. Dê este salto de fé, assuma o risco, e coloque em ação, o verdadeiro desejo do seu coração. Seja gentil com você, e esteja, atento, para garantir que as suas necessidades básicas sejam satisfeitas. Desejamos que você pudesse ver as coisas se revelando a partir de uma perspectiva mais elevada, de modo que sentisse, a grandiosidade de tudo isto. Saiba que isto está certo e permita que ocorra o processo de desdobramento. Seja ousado, e abra o seu coração e a sua mente para maiores possibilidades e as deixe se revelar como deveriam. Libere qualquer mágoa ou julgamento que mantenha em relação a si mesmo, ou aos outros, pois você começa a se curar e a ver este despertar emocional como o dom que ele realmente é. Afirmação Lembro-me, de que estou despertando diariamente para aspectos grandiosos de minhas emoções e expandindo a minha consciência e compreensão no processo. E assim é. Você é eternamente amado e apoiado, sempre, os anjos e guias.